No Programa Livre, a polêmica que ainda persiste, um assunto que ainda é tabu. Eu sou virgem por uma falta de conhecer a pessoa certa. Não porque eu pregue isso, acho que a mulher tem que ser virgem. Eu sou virgem porque eu ainda não conheço o grande amor da minha vida. Virgindade é o tema. Os adolescentes discutem os seus problemas. Programa Livre, com o Serzinho Grossman. Hoje, no SPT. Programa Livre.